Isso é uma Kombi com motor de Subaru É pau na Ferrari, caralho! É pau na Ferrari, porra! Pena que ele não acelerou Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui na Dan Brasil Estamos indo no encontro da Zero 11 Club Hoje vai ser um rolezinho da hora Já dei pau numa Ferrari Mesmo sem acelerar, foda-se, benga é benga Que dó, né, velho? De Civic Os últimos vídeos do Civic Eu sei que vai embora Vamos encontrar a galerinha no posto lá e partir pro encontro Mostrar um pouquinho pra vocês, tamo junto, é nóis Chegando aqui no posto Rezar pra ninguém ter ido embora sem deixar a gente, né? Gente, tô vendo ninguém Olha lá os caras Ah, já vi um... Um samurai daqui Ali, ó Ali, ó O coquinho ali, ó Saquinho de lixo Como que um roldeiro vai chegar no rolê e vai atirar de giro, velho? Galera, tá vendo esse up aí que tá aparecendo? Esse up tá no canal Ele tem torque de Jetta Acreditem ou não? Esse demônio É isso aí, ó Chegamos no evento, pá, no shopping Só que aí Nós vamos ter que atravessar praticamente um quilômetro Porque o idiota aí, ó Entrou na entrada errada Agora, ó Temos que atravessar a porra toda pra chegar lá É isso aí, Duby Parabéns Vai colocar desse vinho e vai ficar monstro agora, pai Aê Aê, porra Eita poxa, quase quebrou vida aí Colocado Tem coisa de Subaru na perua? Na Kombi Não é perua? Perua é quando você acha no puteiro, no prostíbulo Isso é uma Kombi com motor de Subaru Com motor de Subaru É, é, moleque O que é que você acha? Agora, a pergunta que eu quero falar Quanto que fosse pro pastel e a cana? O pastel e a cana depende do cliente No caso, você Qual a pena da resposta agora? No caso, você Eu não sei como que ele é casado, velho Olha lá Suvizera Subaré Funciona 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 O cara perdeu o motor de Subaru na compra. Você é o Vito. A gente tem que fazer esse bagulho e fazer barulho, se não vai fazer o quê? E fora que tá um demônio pra andar, quebrou o cabo de velocímetro, já é o segundo, não tá aguentando. Eu falei pro cara que tem que mandar pra brincar o cabo de velocímetro pra lá, o cara tá dando certo não. Chega em terceira, dá 150, quer dar o final do velocímetro e ele fica assim. Faz a abertura, você que tá assistindo o vídeo, tenta repetir isso em casa, faz a abertura. Salve, molequeiro, como é a exceção, você não vai fazer o tranquilo tão suave, mano. Na moral, é a melhor abertura que é o YouTube, é a melhor abertura que é o YouTube. Eu te chamo de Alê mesmo, e aí? Alê? Alê porque Alê. Porque Alê. Porque Alê. Você é amigo do cara 7008, né Alê? Você que conversou, você que te ensinou esse apelido? Sim, ele tava filmando, contem, contem, da sua versão. Eu tava envelopando o carro, né, e ele tava parado assim do meu lado. É, se você quer saber. Fihando a cara, xeretando. Se você quer ver o envelopamento dele, é esse Instagram que tá aparecendo aqui. Envelopamento aqui. Então, aí ele ficou assim, ó, o Alê tá atrapalhando? Aí eu, que Alê? Aí ele, o Alê tá atrapalhando? Mano, tem Alê aqui, ele. O aleijado. O cara consegue se zoar, mas é isso que é sensacional, velho. Porque a vida não mudou, entendeu? O cara continua vivo, ele tem que viver, não é isso? Você é foda, irmão. Você que é foda, você que é foda. O cara quer que eu levante aí, mas ele é baixado pra gravar. Meu Deus. Só uma palavrinha que eu queria falar aqui. Esse Jonathan, o Chicano, é do BC-5 aqui de aro 20. Suspensão e W, cara. Animal, já apareceu no canal, vem aqui te arrumando e pintando a roda dele. Mas eu queria te agradecer, porque, mano, você tem adesivo à Dami Brasil. Você tá com a placa da Dami Brasil ali no painel. Poucos tem aquela lá. Aquela lá é rara. Aquela lá é rara. Bem, tá com tampa a placa da Dami Brasil. E ainda tá com um boné da Dami Brasil. Vem aqui. Ô, na moral, eu te patrocino no posto também, né? Não. Apesar do cara não atender meu telefone, né? Mas, beleza. A gente vai seguindo aí. Eu tô tentando dar a cara no vídeo, velho. Faz seu favor pra mim? Tomara o Cubit. É... Vai no... Dá uma levantadinha no carro? Dá uma baixadinha pra galera ver? Tô. 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 Andando com 0,9 e 1,4 kg no booster. Tô. Ah, porra. Que linguagem. Do lado tá um SI. Rezando pra não voar biela e pistão do lado. O Valdeira tem sempre esse medo. Tô. E aí depois a gente vai fazer um duelinho ali com o Civic SI que tá do lado. Vamos ver qual ronca mais da hora. Bora. Agora chegamos aqui de fundo. O Civic SI e o Civic Turbão do Japa que vocês viram. Vamos acelerar os dois. E eu quero que você aí comente qual que é o ronca mais da hora. O G7, Turbão ou o K20? Vamos lá. Bora. Tô aqui com meu brother. Dono desse Civic SI bom, mas tá provocando esse carro. Já começou a provocar. Só que eu sou do RS. O que você tem nesse carro aí? Eu só tenho o remap da Rivirap e o coletor 421 abafador RC. Não é nada. Mas essa batalha vai ser boa. Vai. Essa batalha não. Tá uma acelerada lá pra gente? Tamo. Pode ir. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, todo mundo aí no canal já sabe que eu sou fã do Civic SI. É o carro dos meus sonhos O turbão é louco, o G7 é louco Mas é assim, eu tenho gostinho Agora vamos nesse turbão que tá foda 1.4 de pico Vem Filma aqui dentro Vem cá, olha Olha o painel, velho O painel vermelho, cara Puta que pariu Esse painel vermelho é um absurdo, né O do meu R18 é bonito O vermelho é top, né Ô, carro dos sonhos Agora olha o cara do japonês Ele já falou que tem Agora ainda precisa ver Caralho Caralho Esse carro deve ter De Deus não, velho Vamos lá pra trás agora Vamos ver como lá de trás Vamos lá pra trás E aí eu tô comendo Eu juro Tô aqui, ó Os dois donos Obrigado pela gravação Mano Obrigado Obrigado Bom, eu sou fã de cifra assim Todo mundo sabe Mas eu fiquei choco E aí, comenta lá embaixo Quem você acha que ganhou G7 ou G8 Parabéns Mano, que rompo Tá louco Tamo junto Bora E aí, comenta lá embaixo E é isso aí galerinha E aí, gente, você imagina Eu com um carro De mais 300 cavalos Andando Nossa Quer dizer, eu não vou estar andando Quem vai estar andando é o carro Mas vocês entenderam E é isso aí Tamo juntos Até o próximo vídeo E é nóis Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil